No vídeo de hoje, a Abrama e a Antártica Mini da Ambev. Vale a pena vender? Quanto eu lucro com ela? Sabe rapaziada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Souza e esse é o canal Esqueria Arábia. No vídeo de hoje vamos estar falando aí da Mini, da Ambev, Antártica e a Abrama, são as cervejas minis que a gente vende aqui. E vamos estar falando aí qual é o seu lucro, se tem uma boa saída. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já corra aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para você estar sempre por dentro das dicas e conteúdos que a gente posta aqui. Nos sigam também na nossa rede social, no Instagram, que tem muito conteúdo bacana lá também. E se você gostar do nosso conteúdo, deixe aí o seu like, vá aqui nos comentários, escreva aí o que você achou do vídeo, deixe uma dica e uma sugestão para um próximo conteúdo que a gente vai estar lendo e respondendo todos os comentários. Vamos embora lá para o vídeo. Então galera, hoje a gente vai estar falando aí da Abrama. Olha como é que está a nossa cervejeira. Está repleta aí de cerveja. Aqui embaixo é o estoque. Lá atrás, como vocês podem ver, temos Antártica e aqui na frente Brama. Essa cervejeira aqui é exclusiva aí para a Long Neck. Aqui estão as Bramas e as Antárticas. E a gente vai estar comentando se vale a pena. Olha, cerveja aí, Legger 300ml Mini. Vende bastante. Apesar de essa semana aí, como o tempo está frio, estamos numa época mais fria do ano, o movimento de cerveja caiu um pouco. Mas vende bastante. A galera estava pedindo. A gente estava trabalhando apenas com os litrões que estão aqui nessa outra cervejeira. E a Long Neck de Império Gold, 210ml. O pessoal também gosta bastante. Agora com essa nova cervejeira, a gente ampliou a nossa variedade. A gente colocou aí a Heineken. Colocamos também a Corona. O pessoal também pede bastante. 330ml. Colocamos também a Império Legger, 275ml. Eu vou estar fazendo um vídeo aí explicando melhor qual é a margem de lucro das Long Necks. Qual é a variedade que a gente tem aí. Hoje a gente vai estar falando mais sobre a Brama Litrinho. Alguns lugares chamam de Litrinho, outros chamam de Mini. Dependendo aí da região, ela aí tem um apelido diferente. Aqui a gente chama de Cracudinha. Mas como vem na embalagem aí, Mini. Vamos tratar ela aí como Mini. A caixa de Brama, com 23 unidades. Aqui eu consigo comprar por 46 reais. A unidade sai pra mim a 2 reais. O preço de venda é 3 reais. Tanto a Brama quanto a Antártica, a unidade aí é 3 reais. Porém, a gente sempre bota uma promoção pra estar chamando a atenção da galera aí e aumentando as nossas vendas. Porque o intuito da cerveja não é você ganhar dinheiro na unidade. A cerveja você ganha dinheiro na quantidade. Então, o interessante pra gente é vender barato. É com grande quantidade aí, com grande fluxo de saída. Então, o preço de venda dela é 3 reais. Só que a gente faz uma promoção de 3 por 11. A gente não vende cerveja quente. Toda a cerveja a gente só vende gelada. E o preço dela na promoção é 4 por 11. A gente vai ganhar aí uma média de 75 centavos por unidade. É um lucro bom, tá? Apesar de o tempo tá frio e não tá saindo muito. Porém, no verão, acredito aí que vai vender bastante. E a gente vai ter um bom lucro com a Mini. Então, aí, recapitulando. A gente compra a caixa aí por 46 de Brama. A unidade sai a 2 reais. O preço da unidade é 3 reais. Porém, a gente coloca uma promoção de 4 por 11. E o nosso lucro é de 75 centavos. Agora, vamos falar da Antártica, que depois da Brama aí é a cerveja que mais sai. O preço unitário dela é 3 reais. Porém, é uma cerveja um pouco mais barata, que tem um fluxo um pouco menor. A caixa dela a gente compra por 42 reais, com 23 unidades. A unidade sai pra gente por 1,82. Vendendo ela a 3 reais, a gente ganha aí aproximadamente 1,20 na unidade. É um lucro bem alto. Você que tá iniciando aí, poder agregar aí as suas mercadorias, é uma boa dica. Então, você vê aí, 1,82 é o lucro da unidade. Porém, a gente sempre lança uma promoção pra também tá chamando os clientes. A gente colocou ela a 4 por 10. A unidade sai a 2,50. A maioria dos locais aqui em cima, onde a gente mora, é 3 reais, tá? Ou 3 por 10. A gente colocou 4 por 10. Sai a 2,50. Deixa eu passar a moto ali. Toda hora passa uma moto ali. É... Então, vendendo ela 4 por 10, sai a 2,50 a unidade. E o nosso lucro é de 68 centavos. Muita gente prefere aí a Mini, porque o litrão é muito, né? Às vezes o cara quer tomar só uma, duas cervejinhas sozinho. Ele comprando um litrão é muito. Então, ele tem a opção aí de beber a Mini. Tem gente que não bebe essas cervejas puro malte. Essas cervejas importadas tem gente que não bebe. Então, o pessoal tava pedindo muito a Mini. E a gente colocou um vídeo aí pra tá explicando a vocês, tá? Aqui tá a nossa outra cervejeira. Com os litrões. Eu tenho até que repor ali. Tá bom? É... Então, é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aí pra tá mostrando a vocês. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Vá aqui nos comentários. Escreva aí qual foi a sua opinião sobre esse conteúdo. Deixe aí nos comentários uma outra sugestão aí de vídeo. Pra um próximo conteúdo que a gente vai tá lendo e respondendo todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho